Está pior assim, não foi bom pra mim Com certeza tá difícil pra você também Você quis, eu quis, faço-me feliz Foi besteira separado, não pensamos bem Eu sei que faço falta em sua vida Eu sei que o seu desejo de voltar Por outro lado vivo sem saída E sem você amor também não sei ficar Nos braços da dor eu me prendo Lembrando que a gente viveu E você também sofre por dentro Pensando no sorriso mesmo Com medo de errar nós erramos Culpados por não perceber Que a gente foi feito um pro outro Eu sempre vou ser de você Uai, seu app de vídeos curtos